Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o canal E hoje, gente, eu vou estar lavando aqui roupa na mão Meu tanquinho quebrou, infelizmente Pela décima vez, eu acho Nossa, gente, esse tanquinho já tem me dado a dor de cabeça Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou estar lavando roupa na mão, tá? Pra mim não tem nenhuma dificuldade de estar lavando roupa na mão Porque, como eu já falei a vocês, eu já lavei muita roupa na mão Então, não tem nenhuma dificuldade Depois, se eu sair mais pra frente, eu vou estar comprando um tanquinho novo Porque, pra facilitar, né? Eu gosto muito de lavar meus lençóis, forro de cama E no tanquinho é bem melhor Porque na mão, de certa forma, dá um pouco de trabalho, né? Aí, eu vou estar lavando aqui, explicando a vocês como é que eu lavo a roupa na mão Espero muito que vocês gostem, tá? E antes de iniciar o vídeo, se você é novo ou nova por aqui Prazer, eu me chamo Denise Gomes Já não se esquece de deixar o like, né? Para o YouTube recomendar meus vídeos Se inscreve no canal E compartilhe, né? Se vocês quiserem Vou ser muito grato Então, é isso, gente Bora lá Vou explicar aqui a vocês E é isso Bom, gente O tanquinho acabou de quebrar, tá? Pra falar a verdade a vocês Esse tanquinho, ele já faz tempo que eu tenho ele, né? E eu já mandei lá arrumar ele já umas duas, três vezes Mas dessa vez, agora, eu não vou mandar mais arrumar, gente Eu vou ver se eu consigo comprar um novo Porque eu já tive muita dor de cabeça com esse tanquinho Aí, ele parou de rodar Eu vou mostrar aqui a vocês Vou colocar aqui na tomada Pra eu mostrar a vocês, ó Tá vendo, ó? Ele não roda, ó Eu tô só zoando e não roda Então, eu vou deixar ele pra colocar a roupa suja mesmo E vou lavar a roupa na mão Aí, gente Vou tá lavando roupa hoje Vou tá explicando a vocês, né? Como é que se lava a roupa na mão Pra quem tem dificuldade de lavar E assim, eu já lavei muito tempo roupa na mão, né? Porque, como vocês sabem, eu morei no sítio E lá, eu lavava roupa na mão Então, pra mim, não tem muita dificuldade, né? Aí, eu tô com essas roupas aqui, ó Pra lavar é pouquinho E esses lençóis ali junto com os tapetes, tá, gente? Aí, é isso que eu vou lavar Aí, aqui, ó Coloquei água Coloquei um pouco de água santária Agora, eu vou tá colocando sabão em pó Aí, eu pego Vou tá colocando aqueles lençóis aqui de molho Porque quando você deixa de molho Aí, facilita na lavagem, tá, gente? Aí, eu vou tá lavando aqui, ó Na pia, né? E é isso aí, tá, gente? Já coloquei o sabão aqui Agora, eu vou tá colocando As roupas Ó, gente Aqui estão todas de molho, tá? E aqui é o seguinte Eu coloco nessa bacia aqui Água, sabão e água santária, tá? Aí, eu vou deixando aqui de molho Daqui, eu vou trazendo pra cá Pra o tanque, tá? E já vou lavando aqui, né? Com sabão em pedra Tá? Aí, enxagou aqui também E daqui Eu coloco aqui no balde Com amaciante E já estendo, tá? É assim o processo É assim o processo E aí 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 Shortz jeans Aí eu vou precisar, ó Do sabão em barra E também da escova, né? Porque como o jeans é grosso Aí tipo não dá pra esfregar na mão, né? Não dá pra esfregar na mão, né? Bom, gente, agora eu peguei, né? Toda a roupa, né? Que já foi enxaguada Aí eu peguei aqui no balde Agora eu vou tá pegando Vou tá torcendo, né? E estendendo aqui no varal, tá? E aí E aí E aí E aí E aí Ó, gente, rapidinho lavo, tá, as roupas Aí eu vou lavando, né, por etapa Quando eu for lavar os forros de camo, os lençóis Aí eu vou explicar a vocês também como é que eu lavo Mas só o fato de deixar de molho já ajuda bastante, viu, gente E as roupas ficam bem limpinhas, tá Não fica suja, não Eu acho que, é, acho que lavar na mão lava até melhor do que no tanquinho Sério mesmo, né Na máquina é uma coisa, né No tanquinho é outra, tá Mas na mão você tá vendo ali, né, onde é que tá sujo Aí a gente consegue lavar melhor Aí é isso, gente, ó Vou terminar, né, as roupas lá E vai ser isso, né, o tanquinho tá ali quebrado Aí eu aproveitei e coloquei só algumas roupas de molho lá, né Porque lá já tem água de sabão, né Mas é isso, vou terminar lá, gente Rapidinho eu terminei essas roupas E é isso, né, porque vocês sabem que eu fico agoniada, né Com roupa muito suja, né Quer dizer, com um monte de roupa suja Eu não gosto Olha só, gente, como é que tá minhas plantinhas Ontem deu uma chuva aqui bem boa ontem à noite Elas estão todas molhadinhas E olha, gente, a cebola já está nascendo Tá vendo, dessa vez deu certo Só que tá começando a nascer ainda Aí assim, ó, minhas plantinhas, tá Depois vou tá fazendo mais potinhos recicláveis, né E é isso aí, gente Olha só que linda Tá, aqui também tá um solzinho maravilhoso Aquele clima assim de sol Tá muito quente aqui, né E é isso, gente Aí, gente, tem uma forma também mais fácil, tá De vocês estarem fazendo aí É só que vocês separarem, tá Tipo as roupas mais fáceis de lavar Colocar aí um balde, né Com sabão em pó e água sanitária Aí colocar os jeans em outro E separando as roupas Porque aí fica mais fácil E você pode começar Primeiro pelas roupas que dão mais trabalho, né Por exemplo, que é os jeans, né Que é a roupa mais pesada Só que eu não faço isso aqui Porque eu tenho um pouco vazia Mas assim, ó Se torna bem mais rápido, né Do que você tá lavando Gente, já lavei mais essa quantidade de roupa ali, ó Bem rapidinho o lavo Aí aqui, ó Só tem agora os lençóis, né Esses paninhos aqui, ó Que eu vou lavar agora mesmo Quando eu estender e terminar esses pequenos aqui Aí eu vou explicar a vocês como é que se lava Tá Esses maiores aqui, tá bom, gente Ter esse lençol ali Eu já vou já já colocar no molho Quando eu lavar os outros E em seguida lavar os tapetes, gente Aí é isso Então aqui eu estou, ó Com fogo de cama, né Um lençol Aí eu vou explicar a vocês como é que eu lavo na mão Depois deixo ele de molho, né No sabão em pó e na água sanitária Aí eu vou pegar, ó Vou passar ainda esse sabão aqui, tá, gente Aí eu vou fazendo as cinco partes, ó Aqui no começo, tá Vou passar aqui o sabão Aí eu vou pegando aqui, ó Com a escova Porque com a escova é mais rápido, sabe Aí depois esfregado de um lado Aí vira para o outro lado Vocês vão ver, né Se tem alguma parte que está suja Se não, ó Dá mais uma enfregada assim com a mão E já era Pronto, gente Agora que já lavei todas as roupas, né Agora eu vou estar lavando os tapetes E os tapetes não é muito diferente Eu vou precisar do sabão, né E a escova E a água que tem Coloquei sabão em pó, né Mas deixei também eles de molho No sabão em pó e água sanitária Aqui na bacia E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou lavar tudo, tá? Lavar tudo, ó Até os lençóis eu lavei na mão, né Como eu mostrei a vocês Bem rapidão Ficou tudo bem limpinho, gente E o sol hoje, ó Tá Bem agradável Com certeza vai secar bem rápido aqui essas roupas Hoje mesmo já vou retirar Aí, gente Vou mostrar aqui a vocês Os tapetes Porque não teve mais espaço De eu estender, né Aqui Aí, ó Deixei ali no banquinho Tá Mas como eu falei pra vocês O sol hoje tá O sol hoje não Sempre, né Porque aqui no Pernambuco sempre é quente Aí Assim que secar alguma coisa Eu já coloco os tapetes Tá bom, gente? Mas tá tudo lavadinho Tudo limpinho É O baldo de roupa suja Dessa vez ficou Vazio, né É o mais importante E é isso, gente Tá tudo bem lavadinho Bem limpinho E é isso Agora eu vou virar a câmera E vou me despedir de vocês Gente, terminei, ó Sua derna, tá? Cansa muito Eu vi lavar roupa na mão Mas É isso aí, né, gente Logo, logo Se Deus quiser Eu vou estar comprando um tanquinho novo Porque eu não quero mais estar passando Por esses perrengues, né E é isso aí, tá? E como eu já falei pra vocês Que eu não consigo deixar Muita roupa suja Que eu fico de agonia, sabe? Então eu tenho que lavar Nem que seja na mão, né? E como eu já falei também pra vocês, né Que eu sou acostumada A lavar roupa na mão, né Desde quando eu morava lá no sítio Já lavei muita roupa na mão Então pra mim, não Me preocupo com essas coisas, não Assim, gente Tudo que eu peço a Deus É saúde, tá? Eu acho que nós devemos pedir Muita saúde a Deus, sabe? Porque Com essas doenças, né Que está assim no mundo Muitas pessoas morreram Muitas pessoas estão morrendo ainda Então eu acho que A saúde é em primeiro lugar Olha, Deus me dando saúde É um vídeo de qualquer jeito, sabe? Não me incomodo com nada Sério mesmo, gente Não me incomodo mesmo E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se gostou, deixa o like, tá? Não se esquece, gente De deixar aquele like Pra o YouTube recomendar meus vídeos Se inscreve no canal, tá? Me segue no Instagram Vou estar deixando Passando aqui também E é isso, gente Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Tchau